Para você que está me assistindo agora, estou de volta pessoal. Vamos estrear um novo quadro aqui de Curiosidade Games, né? Eu não pensei em um nome legal aqui, mas vamos que vamos. Já aproveita e deixa o seu like e se inscreva no meu canal. E o nome deste senhor aqui da foto é William Higby Buffen, que em 1958 criou o primeiro jogo para computador, em um laboratório militar em Nova York, nos Estados Unidos. Tênis for two, ou tênis para dois. Duas barras servem como raquete, e um ponto vermelho piscando no meio da tela representa uma bola. Mas o primeiro videogame doméstico foi criado 14 anos depois. E o seu nome era Odyssey. O Atari lançou seu aparelho em 1973. E aí, gostou do novo quadro? Deixa aqui nos comentários. E para você que não me segue, me siga para mais conteúdos. E aí, gostou do nosso quadro? Deixa aí.